Seis horas em ponto, bom dia São Paulo, sexta-feira 31 de dezembro, estamos nas últimas horas de 2021 e esse último dia do ano começou assim aqui na grande São Paulo, com uma chuvinha fraca, como você está vendo aí nessa imagem da nossa câmera aqui na Marginal Pinheiros, com a lente molhada, asfalto está molhado ali daquele jeito perigoso, que fica escorregadio, se você está saindo de casa aí, tome cuidado no seu caminho. A capital também tem hoje um nevoeiro que a gente vê nas imagens ali da Marginal Pinheiros, agora cortamos para a Avenida Paulista, você está vendo aí o preparativo, a Avenida Paulista hoje vive novamente depois do hiato do ano passado, um dia de São Silvestre, já tem atleta chegando por ali, todo o entorno já está preparado para a corrida que começa logo mais às sete e meia da manhã, e esse vai ser um dos destaques dessa edição do Bom Dia São Paulo. Agora a gente vai para imagens de Camburi, em São Sebastião, um amanhecer bem diferente desse que a gente está vendo aqui na grande São Paulo, né, por lá não chove, bastante nuvem no céu, mas um amanhecer ali tranquilo, sem problemas, a praia sossegada, né, ninguém na praia até agora, as pessoas estão guardando energia para ir para a praia à noite, passar a virada ali pulando as sete ondinhas. E é isso, daqui a pouco, às sete e meia da manhã, a Globo transmite ao vivo a tradicional corrida de São Silvestre. E o Alessandro Jodar saiu do estúdio hoje, foi lá para a Avenida Paulista para saber como estão os últimos preparativos do último evento esportivo do ano em São Paulo. Bom dia, Jodar! Agora sim, eu vou começar com o pé direito, né, se bem que é o último dia do ano ainda, último dia de 2021, 2022 está chegando, muito bom dia para o senhor e para a senhora, bom dia, Priscila Chagas. Ah, Priscila, muito bom dia para você, bom dia, gente, última sexta-feira do ano, último dia de 2021, último bom dia Rio de 2021, Priscila. Será que dá tempo, será que dá tempo ainda de completar aquela listinha que todo mundo faz no primeiro dia do ano, porque tem as promessas, né, as pessoas promessas. Qual foi uma promessa que você fez esse ano? Minha promessa era de chegar bem no fim de 2021, acho que a gente está conseguindo chegar bem, essa foi uma boa promessa. Uma boa promessa de estar aqui com você também, muito obrigado pela companhia durante esse ano e está começando 2022, está começando. E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre tudo o que vai acontecer no Réveillon, queima de fogos em Copacabana, vai ter fogos também em mais nove bairros. Exatamente, no total aqui na cidade do Rio de Janeiro são 10 pontos com queima de fogos, daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes para você. Tem a previsão do tempo, será que o Réveillon vai ser com chuva ou sem chuva? Olha lá, Priscila Chaga sabe tudo, vai trazer todas as informações, tem também tudo que você precisa saber sobre o trânsito no Rio de Janeiro e a gente começa já, porque ó, ainda é dia normal ainda. Olha, o que que acontece? Acidente, tem acidente na Brasil e é um acidente, olha essa imagem. Gente, olha isso, um caminhão tombou na Avenida Brasil, bem na altura de Benfica, na pista sentido centro da cidade, pista central, a gente vê, olha, os bombeiros a Sete Rio acabaram de chegar. Olha a informação, é em Brasil fechada. Isso, pista central da Avenida Brasil está fechada no sentido centro. Bom dia, Minas. Oferecimento PUC Minas. Faça a sua transferência. Agora são seis horas da manhã, deste 31 de dezembro, sexta-feira, último dia de 2021, um ótimo dia para você, muito obrigada pela sua companhia, por estar aqui conosco com as principais informações do nosso estado. Estamos juntos, hoje até as sete e meia da manhã. E a gente vai falar hoje que Belo Horizonte está em alerta de risco geológico, com previsão de chuva até o dia 3 de janeiro. Com o solo encharcado, aumentam as chances de deslizamentos e o perigo para quem mora nas áreas de encostas. Minas Gerais já tem 124 cidades em situação de emergência por causa da chuva. São seis pessoas falecidas em virtude do período chuvoso, 2.683 pessoas desabrigadas e 11.337 pessoas desalojadas. Clínica de reabilitação para dependentes químicos é fechada em Betim. O local não tinha autorização para funcionar. Também havia denúncia de maus tratos aos pacientes. Polícia procura por um homem que colocou fogo em um supermercado em Governador Valadares. Clientes e funcionários saíram às pressas. Depois da notícia do congelamento do valor do IPVA, agora o Estado divulga a data para o pagamento do imposto. Obras de dois fundadores do Clube da Esquina são reconhecidas como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Invento amor e ser a dor E neste último Bom Dia Minas do ano, nossa equipe de repórteres já está aqui a postos para levar a melhor informação para você, Flávia Ayer, Júlio César Santos e Cláudia Morão já preparados. E a gente começa falando sobre o fechamento de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Betim que funcionava sem autorização. Existem denúncias de que pacientes ficavam presos e amarrados, por isso a gente chama aqui a Cláudia Morão com a gente ao vivo. Ela está em frente ao Departamento de Proteção à Pessoa, porque a Polícia Civil deve dar mais informações sobre esse caso ainda hoje de manhã, né Cláudia? Bom dia para você. Sextou! Vamos emendar um jornal no outro na última sexta-feira do ano. Agora seis horas em ponto, a gente está com o Globodrone lá no Lago Paranuá, com imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico Fernando Rodrigues, que está mostrando aí o lago e também o céu parcialmente nublado, agora 17 graus e 93% de umidade relativa do ar. Brasília que amanheceu com chuva nesse último dia de 2020. Vamos lá, gente! 31 de dezembro e a gente segue até as 7h30 da manhã. Lembrando que hoje tem São Silvestre, o jornal é um pouquinho mais curto. Mas até lá, bora junto? Então vamos, vamos conversar com os repórteres que estão na rua para trazer as últimas notícias aí do último dia do ano. A gente já segue conversando agora com a Caroline Duley, que está lá na Praça dos Orixás e vai falar para a gente sobre a programação da virada do ano aqui no Distrito Federal. Bom dia, Carol! Bom dia, Marfê! Bom dia para o pessoal de casa! Eu começo o meu dia hoje aqui na Prainha do Lago Sul, onde tradicionalmente, todos os anos, a gente tem a festa da virada aqui, uma festa mais religiosa. E o pessoal começa a chegar aqui fazendo oferendas, trazendo velas, trazendo flores logo cedo, fazendo aquelas orações mesmo, agradecendo o ano, pedindo pelo próximo ano que chega. À noite tem festa aqui também, muita gente vem com os atabaques, cantar, tem leitura de búzios. E é claro que quem gosta de pular as sete ondinhas, acaba entrando no Lago Paranuá com chuva, sem chuva, com frio ou não, o pessoal acaba aproveitando aqui a prainha. Infelizmente, esse ano a gente não vai ter mais uma vez a festa da virada, nem a queima de fogos na esplanada. Continuamos ainda em pandemia, temos que tomar todos os cuidados, portanto não teremos essa festa, mas tem queima de fogos, por exemplo, lá no Pontão do Lago Sul, um evento particular. Mas dá para dar aquela espiadinha nos fogos pela ponte JK. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes, Marfê. Isso aí, Carol. Da Carol a gente vai conversar com a Luísa Garonci agora, para falar um pouquinho exatamente sobre essa questão dos fogos de artifício. Tem essa questão de a gente tem que estar sempre tomando cuidado, né? Bom dia, Lu! Sempre tomando cuidado, Marfê. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso, né? Não tem festa pública, como a Carol falou. Cada um vai comemorar a virada à sua maneira. E tem muita gente que gosta de soltar aqueles fogos de artifício, né? Só que, gente, existe uma lei distrital que proíbe a queima de fogos que fazem barulho, aqueles barulhos muito altos, aquele estalo seco, porque tem muita gente que sofre e não é brincadeira, não é exagero, sofre de verdade com esses barulhos. E muitos animais podem até morrer de tanto estresse. Então, se for soltar fogos de artifício, compre daqueles que são menos ruidosos. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Isso aí, obrigada, Lu! E agora a gente vai conversar com a Rita Yoshimini, que vai falar sobre as mudanças no horário de funcionamento dos serviços de saúde, hoje e amanhã. Vai ter vacinação, Rita? Bom dia para você! Bom dia, Mafê! Bom dia também a você que nos assiste aqui desde cedinho. Sim, hoje tem vacinação, mas em horário reduzido, de 8 da manhã ao meio-dia. Amanhã, dia 1º de janeiro de 2022, não tem vacinação. E nós vamos voltar então com os horários especiais, horário reduzido, atenção para vocês, de todas as unidades de saúde. Mafê! Isso aí, agora a gente conversa com o Hugo Evaristo para quebrar essa corrente, como falou o Franklin, que a gente só de mulheres, né? Muita gente tem aí programando para viajar, 2022 já apontando. E aí, muita gente já querendo viajar? Bom dia, Hugo! Bom dia a você, Mafê e a todos que nos acompanham nesse último dia do ano. A gente está em um lugar onde as pessoas gostam muito de viajar, elas têm que passar por aqui para viajar pelo menos de avião, para falar o seguinte, que ano que vem vai ter só um feriado prolongado nacional, que é o de Paixão de Cristo. Três feriados nacionais vão cair no fim de semana. Será que vai dar para ficar viajando assim, Mafê? A gente mostra os detalhes já já, aqui no Bom Dia DF, viu? Vamos ver, né? Se as pessoas emendam aí. Obrigada, Hugo! E você vai ver também. Começa hoje a restrição do tráfego de veículos pesados pela ponte sobre o rio Melchior. A gente mostrou essa semana que a travessia estava perigosa. Câmeras flagram um bandido armado assaltando uma farmácia em Ceilândia. O criminoso de 18 anos foi preso. O balanço da apreensão de drogas no DF. 12 mil quilos de entorpecente foram tirados das ruas nos últimos três anos. O descaso no Hospital Materno Infantil. Crianças da UTI no calorão, porque o ar-condicionado quebrou. E a Secretaria de Saúde confirmou. Tem transmissão comunitária da variante Ômicron aqui no DF. Vem com a gente, porque o último Bom Dia DF do ano está só começando. 31 de dezembro de 2021, o último dia do ano. E que ano, né? Desafiador e que mostrou a cada um de nós o quanto somos fortes e a gente às vezes nem sabia disso, né? E mostrou também a importância de uma palavra. Empatia. Pensar no outro. Olhar para o outro. Precisamos seguir juntos nesse desafio que se chama vida. Então a gente tem que agradecer porque chegamos até aqui principalmente com saúde. E outra coisa. Precisamos viver o agora, o hoje. Não pensar no passado, no futuro, mas sim viver o presente. Abraça seus filhos, irmãos, amigos, pai, mãe, sempre. Este ano também trouxe uma das coisas mais importantes dos últimos tempos para o mundo todo, que foi a vacina. A vacina contra a Covid-19, que com certeza salvou centenas, milhares de vidas. E bora que 2022, como a gente falou aí, está quase aí e a gente espera que ele venha cheio de esperança de que tenhamos dias melhores pela frente. Bora lá? O ano termina com um alto número de apreensões de drogas pelas forças de segurança do DF. E a maioria, maconha. Bom dia, Pernambuco. Oferecimento Ferreira Costa. Túdio para casa, construção e decoração. Na loja ou no site. Que delícia! É com esse sonzinho aí da natureza, do mar, que a gente deseja para você. Bom dia, Pernambuco! Chegou o último dia do ano, 31 de dezembro e caiu numa sexta-feira. Nossa queridinha, queridinha da semana que a gente adora. E é claro que a gente está ao vivo, curtindo aí a natureza com o nosso cinegrafista, nosso colega aqui de trabalho, o cinegrafista Elvis Lopes, que nos traz aí esse amanhecer da Zona Sul do Recife. Ele está em Brasília Teimosa, está pertinho do buraco da véia, está pertinho também de onde ficam os barcos dos pescadores, os moradores aí de Brasília Teimosa, que tiram o sustento aí da bacia do Pina também, ó. Dá para ver esse visual bem bacana, com esse trecho onde tem também o pessoal faz caminhada, cuida da saúde, faz atividade física. Mas a gente tem também as imagens que vocês nos enviaram, como esta última sexta-feira do ano começou aí na sua casa. Bem, a gente recebeu alguns registros pelo nosso WhatsApp. Na ilha de Itamaracá estava assim. O Flávio acordou cedinho, registrou, compartilhou no nosso WhatsApp. O Drauzio também, ele está longe, está lá no Agreste, está em Gravatá, na estrada de Mandacaru, o céu dourado também lá em Gravatá. Aqui no Recife está a Jane, moradora da Vaz, ela disse que tirou a foto, ela fez questão de ver o último amanhecer de 2021. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Jane. Muito obrigada por lembrar do Bom Dia Pernambuco, por estar com a gente sempre. Vitória de Santo Antão aí na tela para você. Abraço e muito brilho para todos nós em 2022. Sou a Graciene. Bom dia, Graciene. Tem também o amanhecer do sol da Raquel e Bura de Baixo. E também esse amanhecer que vem lá do sertão, do povoado de Tabocas, limite de Pernambuco com o Ceará, na cidade de Exu. Tatiana Didier, muito obrigada também por compartilhar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. Vamos voltar para aquelas imagens ao vivo, lá do cinegrafista Elvis Lopes, porque aí eu quero te falar um pouquinho também da previsão do tempo. Te lembrar que hoje ainda tem uma previsão de chuva, viu? Rápida, manhã e noite aqui na região metropolitana, na zona da mata. Lá no Agreste tem uma pancada de chuva à tarde e à noite. Já no sertão essa chuva é um pouquinho mais forte, de fraca à moderada. E a gente tem aí um recado para você que adora uma praia, não dispensa um banho de mar. Neste último dia do ano, a maré está secando, está do jeito que as pessoas gostam de tomar, para tomar aquele banho de mar tranquilo. Já já a gente vai trazendo outras informações, vamos juntos, os nossos repórteres também estão prontíssimos para trazer aquelas informações para você. Com a gente, Bianca Carvalho, Bruno Fontes e Camila Torres. Enquanto a gente estava aqui babando, curtindo a natureza pela televisão, Bianca Carvalho também está na praia, está na zona sul do Recife. E lembra, para quem vai pular as sete ondinhas na Praia de Boa Viagem, o que pode e o que não pode levar, Bianca. Bom dia para você. Oi, Clarissa, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Não pode cadeira, não pode guarda-sol, não pode cooler, não pode som, não pode todo, não pode aglomerar, gente. Mas fora isso, pode ser feliz, pode ficar animado, vê que coisa simbólica. Último dia da semana, último dia do mês, último dia do ano, é sextou com S maiúsculo. E aí vê só, que coisa linda, como é que a gente vai terminar hoje, a sexta-feira, começar e terminar, né? Olha só que coisa maravilhosa. Vem, Luiza, aqui. Estou indo com Clarissa e levando todo mundo para fazer o mesmo percurso que eu. Que é esse percurso aqui em direção ao sol, em direção à prosperidade, em direção a 2022, que merece ser um ano melhor, se Deus quiser, e vai ser, porque eu acredito. Pronto, gente, aqui, ó. Ó que reche é linda. Que coisa mais linda. Começar o dia já deixando todo mundo com inveja. Até a Luiza vai ficar com inveja, porque ela está de tênis e eu estou descalça. Molhando o pezinho na água. Quentinha de último dia do ano. Bom dia para todo mundo. Bom dia, último dia do ano, Clarissa. Desse jeito é um ótimo dia para a gente começar, Bianca. Fiquei pensando na sensação aí de quando o seu pé tocou a água. Nossa, fui junto, viu? Obrigada aí por esse passeio. Agora e hoje você está, Bianca, está super tranquilo, né? Poucas pessoas na praia. Sabe onde é que está cheio, ó? Onde está Bruno Fontes, o pessoal que quer viajar de ônibus, encontrar a família em outras cidades, em outros estados. Bruno, bom dia para você. Ótima sexta-feira também. Oi, Clarissa. Bom dia para você hoje. Bom dia para todo mundo. Estava escutando você falar também, conversando com o Bianca. Estou vendo que está tudo perfeito hoje, né? Previsão do tempo, mais chuva lá para o sertão. Hoje o dia está lindo. Eu vi esse raiado sol quando eu estava indo trabalhar. Muito bacana. Eu acho que Bianca daqui a pouco vai entrar nesse mar. Olha, aqui no Tipe, movimento muito bom. Com esse tempo também, com o sol. E as pessoas já se preparando para fazer essa viagem, principalmente para o interior do estado de Pernambuco. Vocês estão vendo aqui essa fila. Tudo bem tranquilo. Esse ônibus mesmo vai sair agora, ó. Um destino para bonito. Mas aí vai ter o desembarque também em Vitória, Gravatá e Bezerros. A gente vai mostrar essa programação e esse movimento aqui no Tipe, terminal integrado de passageiros no bairro do Curado. Clarissa. Até já, Bruna. Então, é o último dia do ano, né? A gente estava falando com Bianca sobre essa esperança que nos traz para um ano melhor em 2022. E a gente vai conversar com Camila Torres sobre uma tradição de fé. Ela está no centro do Recife. Camila, hoje vai acompanhar pessoas que também têm muito a agradecer. Bom dia para você, Camila. Oi, Clarissa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente vai junto, então, nessa despedida de 2021. Despedida de uma sexta-feira e dia de sexta-feira aqui na Basílica da Penha, de onde eu falo ao vivo. É dia da bênção de São Félix. Então, hoje é uma bênção ainda mais especial. Todas elas são especiais, mas hoje ela se torna ainda mais significativa. Uma bênção para agradecer aí, entregar nas mãos de Deus, pela intercessão de São Félix, tudo o que aconteceu no ano de 2021. Pensar já no que pretende fazer em 2022, no que quer que seja diferente, igual, melhor, em 2022, para que seja um ano em que a gente se sinta ainda mais abençoado, ainda mais especial, ainda mais importante. Não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas também, porque São Félix é um santo na Igreja Católica, conhecido aí pela preocupação com as pessoas, principalmente com as mais pobres, e que esse exemplo também possa tocar os corações não só dos católicos, mas de todas as pessoas. Hoje, sexta-feira, mesmo sendo dia 31 de dezembro, tem bênção de São Félix aqui na Basílica da Penha, sempre depois das missas, tem seis missas sendo celebradas hoje. A primeira começando agora às seis, e a gente vai acompanhar aqui no Bom Dia Pernambuco. Clarissa. Maravilha, então. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com Camila Torres, com Bruno Fontes, com Bianca Carvalho. Uma ótima sexta-feira para a gente se despedir com um bom trabalho. Até já a gente conversa mais. O Bom Dia Pernambuco também vai trazer informações sobre as festas de Réveillon em cidades da região metropolitana, do Agreste e do Sertão do Estado. O que é que está sendo preparado pelas prefeituras, a gente te conta já já. Nós também vamos falar sobre a preocupação com o aumento dos casos de gripe aqui em Pernambuco. A Rede Estadual de Saúde abre novos leitos para atender pacientes com sintomas da influenza H3N2. Ao vivo vamos conversar com o médico sobre sintomas, sobre a vacina. Se você tiver dúvida, manda para o nosso WhatsApp. 98181 2222. 98181 2222. Aproveito para estender esse convite, para você anotar este número, para você participar com a gente ao longo do Bom Dia Pernambuco. Sobre qualquer um dos assuntos que a gente vai trazer aqui, você pode mandar sua pergunta. Lembrando também que você pode fazer sua denúncia pelo nosso WhatsApp. Estamos sempre atentos ao que você quer ver no Bom Dia Pernambuco. Na nossa série de entrevistas com pessoas que representam a história do nosso Estado, hoje vamos mostrar a vida e a música de uma mulher patrimônio vivo de Pernambuco. O nosso bate-papo é com a rainha da Ciranda, Linha de Itamaracá. Você vai saber qual é a relação que ela tem com o mar e histórias curiosas que marcam 77 anos de vida e 60 de carreira. Eu estava na beira da praia, vendo o balanço do mar. Tem as notícias esportivas, a novela Diego Souza. O jogador decidiu o futuro dele em 2022 e a gente vai compartilhar em detalhes como foi que ficou isso. Você também vai saber como é que fica a situação do Meia Hernanes. O contrato dele com o esporte termina hoje. No Náutico, negociação aí em andamento e Sabrina Rocha chega já já trazendo todas as informações aqui no Bom Dia Pernambuco. Vamos juntos! É a última sexta-feira do ano, é o último Bom Dia Pernambuco do ano para a gente celebrar uma coisa que foi muito bacana este ano. A sua companhia, a sua parceria. Vamos juntos mais uma vez até as sete e meia da manhã hoje, um pouquinho mais cedo porque tem uma maratona para a gente assistir a São Silvestre. Tem pernambucanos na competição. Já já te conto mais. Vamos juntos a partir de agora. Agora são seis e onze da manhã. Hoje é dia de pegar a estrada para encontrar parentes e amigos, passar a virada do ano com quem a gente ama, que é por perto. O movimento nas estradas também vai ser mais intenso, nos aeroportos, nas rodoviárias. A gente vai conversar com o Bruno Fontes, que está lá no Terminal Rodoviário do Recife, o Tipe. Você já nos mostrou aí que está bem intensa essa movimentação, Bruno. Se quando chega o fim de semana tem um maior movimento no Tipe, fim de ano mesmo é que deve ter mesmo. Bom Dia Paraíba! Oferecimento Mundo das Tintas, apresentando Linha Premium Decora. E Unimed João Pessoa, cuidar de você. Esse é o plano. Bom dia! Feliz ano novo, último dia do ano. Está bom 2021, já pode ir embora. Tchau! Pode ir embora, que venha 2022 com muita alegria, com muita esperança. Desejo tudo de melhor para a sua família. Estou muito feliz de você estar aqui junto com a gente nesse último dia do ano. Tem muita informação para você no seu Bom Dia Paraíba, que hoje termina mais cedo, viu? Hoje o Bom Dia Paraíba está começando na hora normal, né? Seis horas da manhã, termina um pouquinho mais cedo por causa da Corrida de São Silvestre, né? Vai ter a cobertura da Rede Globo, enfim. Vocês vão poder acompanhar também. E é isso, gente. Noite de Réveillon daqui a pouco. A rodoviária de João Pessoa já estava bem movimentada ontem à noite. E agora? Olha só como é que estava ontem à noite. Um monte de gente já, malas prontas, correndo para viajar. Vamos saber como é que está nesse momento, né? Com o Plínio Almeida, que está lá ao vivo. Oi, Plínio. O pessoal já está pegando a estrada. Bom dia. Oi, Elize. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham nesse 31 de dezembro, né? Mais um para as nossas vidas. E a gente sabe que quando chega em datas assim, terminar o rodoviário fica dessa forma, né? Gente chegando toda hora, tanto chegando aqui quanto indo embora, né? E aí não é diferente. Aqui em João Pessoa, a movimentação a gente chegou há cerca de meia hora, né? Cinco e meia já estava com bastante movimento e a tendência é que aumente o dia inteiro. Daqui a pouco a gente mostra um pouco mais dessa movimentação e também vai dizer o que abre e o que fecha, né? O que é que não funciona hoje e amanhã aqui em João Pessoa. Combinado, Plínio. Até daqui a pouco. E por causa do Réveillon, tem mudanças no trânsito da orla da capital. Já já vou explicar como vai ser. Também vamos falar sobre o esquema de segurança, relembrar o que pode e o que não pode na orla, na virada do ano na capital e também em Cabedelo, que vai ter sim queima de fogos. Gente, ano passado, né? Muitas famílias não puderam se reunir na virada do ano, mas este ano sim, pela primeira vez. A gente conheceu as famílias de Josélio e de Talita. Pois é, a gente foi saber aí como é que eles estão se preparando, né? Para receber parentes, receber amigos essa noite. E você aí, já preparou sua casa para receber os convidados? Qual a roupa que você vai usar? E a roupa íntima? Já pensou na roupa íntima? A doutora Manicleide vai nos ajudar nisso, explicar como a roupa íntima tem a ver com nossa saúde e com a nossa autoestima. Pessoal, a chuva que vem atingindo a Bahia pode estar interferindo no abastecimento de algumas frutas, verduras e hortaliças aqui na Paraíba. Daqui a pouco a gente vai conversar com os comerciantes, com os feirantes, para saber como é que está a realidade aqui no nosso estado por causa disso. Dez pessoas estavam na frente de casa no sertão quando homens armados chegaram e renderam todo mundo às vítimas, ainda foram amarradas pelos criminosos. A Prefeitura de João Pessoa publicou um novo decreto com medidas relacionadas à Covid-19 e com mais flexibilizações. Vale a partir de amanhã já esse decreto, vamos trazer para você os principais pontos. No esporte a gente fala dos reforços de Botafogo e Autosport e também como é que foram os amistosos de Campinês e Souza. Pelo WhatsApp você também nos ajuda a fazer o Bom Dia Paraíba. Você pode mandar comentários, denúncias, sugestões de reportagem, o que você quiser pelo 981819700. Então vem, começa o dia com a gente, Paraíba! Vamos lá, né? 31 de dezembro, bom dia para você. Agora são 6 horas e 3 minutos. Quem se preparou para viajar, já chegou ao destino ou está pegando a estrada? Vamos conversar com o Plinio Almeida, que está no Terminal Rodoviário de João Pessoa, para mostrar essas histórias para a gente, né, Plinio? Cada pessoa tem uma história própria para contar, tem gente querida para ver e para comemorar esse ano novo. Bom dia para você! Bom Dia RN, oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração, na loja ou no site. E linguiça top grill bom todo, 4 sabores deliciosos, experimenta que top! Olá, muito bom dia para você! Bom dia, Rio Grande do Norte! Está começando agora mais uma edição do Bom Dia RN, a última edição de 2021. Hoje é sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021. E a partir de agora, seguimos juntos hoje até as 7h30 da manhã. Não vamos até as 8h30 da manhã hoje, porque logo mais às 7h30 começa a corrida de São Silvestre. Então, vamos ficando por aqui até as 7h30 da manhã, mas dá a pena de dar muita informação e também prestação de serviço para você. Começamos essa edição com imagens ao vivo do início da manhã desta sexta-feira, aqui em Natal, pelas lentes da nossa câmera panorâmica. Uma sexta-feira, a última do ano, o último dia do ano, que começa com o tempo nublado, muitas nuvens e cobrindo boa parte do céu na capital cotidual. O sol ainda não aparece muito firme nesta manhã de sexta-feira, mas o calor já chegou, já está garantido. Vocês estão vendo imagens da nossa câmera panorâmica que vai passando ali pela árvore de mida-sol. Mais ao fundo, você vê alguns prédios, cidade jardim, ponta negra. E aí a câmera vai girando e vocês vão tendo uma ideia de como amanheceu o dia na capital cotidual. Esse último dia do ano, muita gente de folga, aproveitando para acordar um pouquinho mais tarde, tomar um café da manhã com um pouco mais de calma. Então fica aqui junto com a gente, que a gente segue hoje até as sete e meia da manhã. Vamos aos destaques da edição de hoje? A Prefeitura de Natal vai promover o tradicional show pirotécnico para receber 2022 em dois pontos da capital, Ponte Forte Ridinha e Ponta Negra, com balsas especiais em alto mar. A queima de fogos vai ter duração de 12 minutos, mas os shows musicais nesses dois pontos não vão acontecer este ano. A Secretaria de Mobilidade Urbana divulgou como vai ser a operação para cobrir a festa do Réveillon e a tradicional queima de fogos. A partir das 10 horas da manhã, a fonte Nilton Navarro vai ser fechada no sentido Redinha Forte e o sentido Forte Ridinha passa a operar com mão dupla até as 10 horas da noite, quando a via será totalmente bloqueada por conta da queima de fogos. E antes da virada do ano, é bom também ter aquele momento de reflexão e agradecimento. Por isso, a Igreja Católica vai fazer a celebração de missas à tarde e à noite. As equipes da Lei Seca vão intensificar as fiscalizações nas principais cidades e praias do Estado. O objetivo é impedir que motoristas dirijam sob efeito de bebida alcoólica. Em Mossoró, o Departamento de Polícia Rodoviária Estadual também vai intensificar o trabalho nas rodovias estaduais, hoje e amanhã durante o feriado. Além do cuidado nas estradas, é importante também fazer aquela revisão no carro pra seguir tranquilo na estrada. Crise pra quem? Com o maior salário entre as capitais brasileiras, vereadores de Natal aprovam pagamento de férias e auxílio saúde a partir de 2022. Os legisladores da capital potiguar vão receber R$ 19.533,24 por mês, de acordo com a lei aprovada em 2020. E no Bom Dia RN de hoje, a gente vai te ensinar uma receita de salada com macarrão parafuso, que serve muito bem para a virada do ano e também para fazer durante o verão. E você aí já pensou em começar o ano com nada mais, nada menos que R$ 350 milhões de reais na conta? A mega da virada vai pagar essa bolada hoje. Nas lotéricas da capital, o movimento, é claro, aumentou. O que você faria, hein, com tanto dinheiro? Manda sua resposta pra gente no nosso WhatsApp, 988561836. Ao vivo, a gente também vai mostrar pra você como é que está a movimentação do trânsito em algumas das principais vias aqui de Natal. Tem ainda a previsão do tempo pra capital e em outros municípios aqui do nosso estado. E é claro que a gente conta com a sua participação também pelo nosso WhatsApp, que é o 988561836. Você pode mandar sua foto, seu vídeo ou seu comentário. O importante é que você participe e faça o Bom Dia RN junto com a gente. Reloginho aí na sua tela pra você não perder a hora com essa imagem da Tomás do Andir com um trânsito muito tranquilo. Já é feriado pra muita gente. Não é feriado oficialmente, mas muitos já não trabalham hoje. A gente tá vendo, como de costume, apenas a fila de ônibus aí que se forma nesse horário. Muita gente esperando o transporte público porque tem muita gente que também trabalha ainda hoje, né? Então vocês vão vendo imagens da Tomás do Andir com trânsito bem livre, nos dois sentidos. Há um fluxo um pouquinho maior em direção à ponte de Igapó e no sentido contrário, em direção a São Gonçalo do Amarante e outras praias do litoral norte. Não há registro também de congestionamento. São seis horas e cinco minutos. O Bom Dia RN está no ar. Com o avanço da vacinação e a retomada das atividades, este final de ano, diferente do ano passado, está cheio de festas e com reuniões em família. Pensando nas comidas gostosas pra esse período, quem tem alguma restrição alimentar ou está querendo manter a dieta, a alternativa é apostar nas comidas funcionais pra comer sem culpa. Bom dia, Ceará! Oferecimento Norma Tel, tudo para fazer a sua obra acontecer. E Império Móveis e Eletro, sua melhor compra. Na loja, app e site. Olá, bom dia! 31 de dezembro, eita, último dia do ano. Começando o Bom Dia Ceará, já com imagens ao vivo de Fortaleza. Céu nublado, você está vendo aí. Aliás, tem previsão de chuva forte em todo o estado hoje. A Defesa Civil, inclusive, fez um alerta pra chance de enxurradas em todo o Ceará. Então, atenção você aí que mora em área de risco. Fique atento, ao longo do jornal a gente vai te atualizando. Mas nada mal, né, terminar o último dia do ano com chuva, com essas bênçãos. É dia de agradecer tudo de bom que aconteceu em 2021. Dia de traçar as metas pro ano que vem. E em nome de toda a equipe do Bom Dia Ceará, eu já queria começar agradecendo a sua companhia, a sua audiência ao longo desse ano. Vamos começar, então, esse último jornal de 2021, conversando com os nossos repórteres, eles que fazem o jornal junto comigo. Você vai ver que a AGFIS e a Guarda Municipal já deram início à operação pra fiscalizar e impedir as situações de desrespeito aos protocolos sanitários nessa virada do ano. Então, ao todo, são 290 fiscais e agentes que estão atuando desde quinta-feira. A Brenda Albuquerque tem mais informações. Já conversa com a gente. Oi, Brenda, muito bom dia. Jornal da Manhã. Oferecimento Ferreira Costa. Compre na loja ou no site e receba em casa. O senhor dos navegantes, venha me valer Meu senhor dos navegantes, venha me valer Meu senhor dos navegantes, venha me valer Meu senhor dos navegantes, venha me valer A concessão da praia está embandeirada De tudo quanto é canto, muita gente vem De toda parte vem um batico de samba Batuque, capoeira e também candomblé O sol está queimando, mas ninguém dá fé Meu senhor dos navegantes, venha me valer A concessão da praia está embandeirada De tudo quanto é canto, muita gente vem De toda parte vem um batico de samba Batuque, capoeira e também candomblé O sol está queimando, mas ninguém dá fé Meu senhor dos navegantes, venha me valer 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 Olá pessoal, bom dia, muito bom dia Meu senhor dos navegantes, venha me valer Bom dia, Vanderson Nascimento, bem-vindo de volta, Salvador Oi, Taíque, bom dia pra você Bom dia pra você em casa, ó O último Jornal da Manhã do ano, viu? É isso, amanhã é dia dele Bom Jesus dos navegantes, mais o Jornal da Manhã Antecipa essa comemoração, essa reportagem que você viu Um trechinho, tá emocionante E ainda hoje a gente traz uma reportagem então Especial sobre a data E já já a programação pra hoje e amanhã Programação completa aí pra você Acompanhando agora o Jornal da Manhã Bora dar uma passeada já por Salvador Tá na cama ainda? Hoje já tá preparando a festa aí pra virada do ano Vai pra praia hoje? Ó que bela imagem da praia Da boa viagem Capitão baiana agora em Técnico, muitas nuvens, né? É isso, teve uma pancada de chuva agora há pouco Em alguns bairros aqui de Salvador Mas pessoal, calma, viu? Hoje o sol vai aparecer, vai fazer muito calor 32 graus, temperatura máxima Último dia do ano, último Jornal da Manhã do ano 2021 tá indo embora Sextou assim, olha o sol aí, ó Tá bonito Aí a gente já passeando por Salvador Já tá na Praia da Barra Tela dividida pra você contemplar o amanhecer nessa sexta-feira Sextou, a movimentação deve ser grande hoje nas praias O tempo deve ficar firme Agora de manhã ainda pode ter uma chuva muito isolada Mas o sol já tá brilhando aí Praias liberadas em Salvador Pela noite também tá liberada Não terá queima de fogos Mas terá a Viotec Um esquema montado pela Guarda Municipal Pra evitar aglomerações Já que é tradição, né meu povo? Último dia do ano Tomar aquele banho do mar Celebrar na areia da praia Dá pra celebrar sim Mas olha, evitando aglomeração E sem agonia pra 2021 E ir em paz E começar muito bem 2022 É isso, pode chegar em 2022 Com paz, com saúde Agora não vai ter queima de fogos na Orla Mas nos outros pontos aqui da capital Vai ter sim Vai dar pra aproveitar Esses pontos só não foram divulgados pela prefeitura Justamente pra não aglomerar E claro, a gente lembra sempre aí Protocolos de segurança precisam ser cumpridos Vai ter esquema da Guarda Municipal É preciso usar máscara É evitar aglomeração aí Mas é assim que a gente começa então Sextou em grande estilo A gente passeando por Salvador Varol da Barra, Orla Ainda sem movimentação Mas essa sexta-feira promete Dando adeus pra 2021 Meu povo, seja bem-vindo 2022 E o povo que vai pra ilha Como será que tá lá no sistema Ferrebo Ah, na rodoviária primeira Então bora pra rodoviária Pra dar uma passeada Não, vamos pro Ferrebo Logo Ó, do alto aí Tá vendo? Já tem fila, hein, tá aí Quem é no sistema Ferrebo Olha, já tem o tamanho da fila As pessoas que vão atravessar Ainda agora lá pra o outro lado Quem tá lá embaixo É Miller Nunes Ô, Miller Ó que eu tô virado na... Oi Brincadeira Isso é do meme de ontem Como é que tá por aí a situação agora? Bom dia, Miller Oi, Anderson Bom dia pra você Pra Thaíque e todo mundo Ó, muita gente me perguntou Inclusive aí desse meme O que que aconteceu Que aquela senhora Tava chateada E a reclamação dela Permanece essa determinação hoje Porque aqui no sistema Ferrebo Cada pessoa podia comprar Até três bilhetes Agora por conta da Operação Verão Pra evitar ação de cambistas Cada pessoa pode apenas Comprar um bilhete E ela tava virada ali Queria comprar mais de um Pra família Não conseguiu e reclamou Agora a movimentação Dá uma olhada Muito trânsito, né A gente tá aqui na Avenida Engenheiro Oscar Pontes E pra mostrar pra vocês A movimentação de carros A fila tá enorme Tá chegando lá no bairro da Calçada A Transalvador tá por aqui Controlando o trânsito, né E a gente tá acompanhando Conversei com alguns motoristas E eles me contaram Que o tempo de espera Tá sendo de uma hora e quarenta Duas horas E dá uma olhada Na fila de pedestres A gente tá bem do lado de fora Chegando aqui na Avenida Não para de chegar a gente Muitas pessoas Querendo passar esse Réveillon Curtir na ilha Indo pro Recôncavo Baiano Indo também aí Pra outras cidades do interior E olha só aí Chegando aqui Muita gente chegando agora aqui Dá uma olhada ao meu Pessoal também Os ambulantes Pra aproveitar esse movimento E já já a gente volta Aqui no Jornal da Manhã Pra conversar com essas pessoas E acompanhar Essa movimentação Até já Tá bom então, Mila Muito obrigado Pelas primeiras informações Se puder botar a câmera do alto Aqui agora na tela também Pro povo em casa Que vai pra o sistema Firebolt Ver o tamanho da fila Pra carro, viu Já passou ali Daquela escola Daquela antiga escola Do Senai Então muito tempo aí De espera Uma e quarenta A duas horas Neste momento Que já tá aí no comecinho Da fila Mas lá atrás Certamente tá passando De três horas Pra poder embarcar Choveu por aí também Agora há pouco A pista ainda tá molhada Engarrafamento Deve aumentar A gente segue acompanhando A movimentação no ferro E também na rodoviária Vamos pra lá então Agora com imagens ao vivo Da rodoviária O movimento tá maior Desde ontem Já aumentou muito Imagens da parte aí Do embarque da rodoviária A Gerba disse Que pode colocar ônibus extras Depender aí da demanda A depender da demanda Se as pessoas estiverem procurando Vai ter então ônibus extras Em Salvador A estimativa pessoal É que cerca de 120 mil pessoas Passem pelo terminal rodoviário Nesse período festivo Agora de Réveillon Número 25 maior Do que o registrado No ano passado Então a gente mostrando ao vivo A movimentação na rodoviária Na parte interna Muita gente já embarcando Atenção, atenção Lembra de levar o cartão de vacina Eles estão pedindo o cartão Desde o dia 10 de dezembro Não embarca viagens intermunicipais Sem o cartão de vacina Então o pessoal já esperando aí Para fazer uma viagem Daqui a pouquinho A gente mostra a movimentação De novo no ferro E na rodoviária Olha, tem muito mais aqui No seu jornal da manhã Contar para você Que tem em casa agora Que uma família Foi feita refém Dentro de casa Por dois suspeitos Isso foi ontem à noite No bairro de Águas Claras Policiais do BOP Batalhão de Operações Especiais Chegaram para conduzir As negociações Logo, dezenas de vizinhos E curiosos Se aglomeraram Na rua Álvaro Ramos Que dá acesso ao beco Onde estava a família Este homem Pai de dois reféns Conseguiu falar com a filha Por uma chamada de vídeo A menina de 10 anos Estava sendo ameaçada Por um bandido armado Seu Renildo é ex-marido E tem dois filhos lá dentro Além de um outro filho Da dona Rosângela Ele vai tentar Chegar mais perto lá Para auxiliar Nas negociações Batalhão de Operações Especiais O BOP Já desceu E está naquela casa Mais ou menos 100 metros daqui Está em matéria completa Daqui a pouquinho Aqui no nosso Jornal da Manhã Olha, hoje Aqui também Nessa edição do Jornal da Manhã A gente segue acompanhando A situação do navio Costa de Adema 68 pessoas Testaram positivo Para a Covid-19 Está tendo fiscalização Uma pessoa teve que ser retirada Estava com sintomas graves da Covid Foi retirada do navio Está internada A gente vai atualizar tudo Daqui a pouquinho Ao vivo aqui no Jornal da Manhã E ontem Em entrevista coletiva O prefeito de Salvador Bruno Reis Anunciou a reabertura De 30 leitos Covid Já a partir de hoje Mas não por conta Dos números da Covid Ele falou que está tudo bem Está controlado Por conta das síndromes gripais E aí hoje Aqui no Jornal da Manhã A gente conversa daqui a pouquinho Com o secretário municipal de saúde Léo Prats E ainda quero Como é de costume Trazer informações da vacina Contra a Covid Pessoal é o seguinte Por conta do Réveillon Não tem vacina da Covid Nem da gripe Nem hoje Nem amanhã Nem domingo As estratégias vão ser retomadas Então na segunda-feira 3 de janeiro E esse calendário De quem pode se vacinar Vai ser divulgado no domingo A gente vai acompanhando tudo Aqui no JM Olha é claro Que iremos continuar também Cobrindo Acompanhando a cobertura completa Das chuvas aqui No estado da Bahia Ontem eu estive em Itabuna Né Thaí Que mostrei até de lá Parque de Exposições Pessoas dormindo De forma improvisada Em baias pra animais Bora saber se mudou Alguma coisa hoje Bora lá falar com Franciele Caetano Oi Franciele Tudo bem? Bom dia Alguma mudança Na situação lá No Parque de Exposições? Oi Vanderson Bom dia pra você Pra Thaí Que pra todos Que acompanham O Jornal da Manhã Ontem Após visitas Da Tereza Paim Secretária de Saúde Do Estado Médicos Da Defesa Civil Médicos Da Força Nacional Estiveram lá também A Prefeitura Então começou A fazer a transferência Desses moradores São mais de 80 famílias Eles começaram A ser transferidos Para a Universidade Federal Da Bahia E daqui a pouco Eu volto trazendo Mais informações E mostrando exatamente O local Onde eles estavam Tá bom? Daqui a pouco Tá bem então Francela Muito obrigado Pelas informações Direto de Itabuna No Sul do Estado Um abraço Um tempo firme Ainda bem Olha você vai ver também Ainda hoje A situação em Dário Meira Também no Sul do Estado Por conta dessas chuvas Até agora Não tem luz Nem sinal de celular Em Dário Meira Vamos ver Vendo essas imagens A gente pode ter uma ideia Do tamanho da devastação Causada pelas chuvas Em Dário Meira Mas é só mesmo assim Caminhando pelas ruas E falando com as pessoas Que a gente consegue Captar a verdadeira dimensão Dessa tragédia Gente que perdeu Tudo o que tinha Em questão de minutos De meia hora Para a rua Ela já Dominou Dominou tudo Sem Quem pôde Tirar suas coisinhas E outros perderam tudo E agora Nossa vida Praticamente Tudo foi de água abaixo Muita gente Muita gente que perdeu Absolutamente Tudo Que tristeza Mas tem o povo Baiano solidário Também ajudando Tem o governo do estado Municipal O governo federal Queremos cobrar Para ajudar a população Também do sul do estado E tem também o esporte Aqui no Jornal da Manhã É isso O Danilinho está ali Na área já Danilo Ribeiro Bom dia Tem jogador Mais jogador do Baiano Bora Bom dia Vanderson Tá aí Que todo mundo Que acompanha o Jornal da Manhã Existe oficialização De algumas coisas Que a gente já esperava Outras não Dez atletas Oficialmente deixam Bahia Entre eles Dois caras Muito importantes Vocês vão ver Nas imagens aí Um deles é o Rodriguinho Jogador Que chegou aqui Com muita expectativa Teve alguns bons momentos Mas longe de atender Aquilo que esperava A torcida tricolor E o outro é Gilberto Esse sim Marcou história 83 gols O artilheiro do time Nas últimas temporadas Índio Ramires Um jogador Que o torcedor Queria ver muito Também esse ano Dentro de campo Deixa o Bahia Daqui a pouco Eu trago a lista Completa aqui No Jornal da Manhã Vanderson Itaíque Até daqui a pouco Então Danilo É a última Sexta-feira do ano Vanderson Nascimento Último Jornal da Manhã De 2021 E claro A sua participação Você conversou com a gente Esse ano todo Tomamos café juntos Você foi ouvindo aí A minha voz E se preparando Para sair de casa Manda sua mensagem Para a gente Nossa hashtag Já está aqui Bem grandona No telão Você no JM Daqui a pouquinho A gente conversa mais Conta para a gente Está esperando o que De 2022 E aí Vai ser um ano retado Vai ser um ano bom Com certeza meu povo Está aí que sua frase Bora Pessoal Aperta o cinto Que a nave do Jornal da Manhã Já decolou Bom dia Mirante Oferecimento Dom Vel A emoção do seu carro novo Em até 24 horas E Casa Socorrista Priorizar sua saúde É investir na sua Qualidade de vida Bom dia São seis horas Está começando Esta edição Último Bom Dia Mirante De 2021 Dia 31 de dezembro De 2021 Veja os destaques de hoje O drama Que viveram pacientes E funcionários Feitos de reféns Durante o assalto A uma clínica Em São Luís As gripes E as suspeitas De casos De covid-19 Tem levado Muita gente Para os hospitais De Caxias E mais Daqui a pouco Em São Paulo Tem a realização Da tradicional Corrida de São Silvestre Mais uma vez Tem maranhenses Na prova E mais Os preparativos Para a queima de fogos Em São Luís Para receber o Ano Novo O Bom Dia Mirante Você sabe Está começando Agora O drama Que viveram Pacientes E funcionários Feitos reféns Durante o assalto A uma clínica Em São Luís Bom dia Espírito Santo Oferecimento Cafuso Solúvel Tradicional e extraforte Terceiro e quarto Melhores solúveis Do Brasil E Unimed Vitória Viva com tranquilidade Com a carteirinha Que cuida Eu quero amor Eu quero tudo que for Bem colorido Tudo que for leve Não me atrapalhe Não me atrapalhe Eu tenho um objetivo E a vida é breve E a vida é breve Faço dos meus dias Uma festa E os meus amigos Eu levo no bolso No coração Os meus parentes E entes E os presentes Que a vida me dá A Alice Caíme Tá cantando hoje No começo do Bom Dia Porque é o último Bom Dia De 2021 E a gente vai encerrando Esse ano Com um pouquinho De alto astral Assim né Uma música Pra celebrar a vida Celebrar o ano novo Que se aproxima Um astral bom No início Desta sexta-feira Último dia De 2021 Hoje é 31 de dezembro De 2021 Bom ano novo Já de cara Pra você tá E bem vindo Ao Bom Dia Espírito Santo Que seja né Um ano novo leve De muito amor Pra gente Um bom dia Pra você Vamos voltar lá pra fora Com mais imagens ao vivo Pra gente falar Como fica Essa última Sexta-feira Último dia De 2021 Tem chuva rápida Imprevista Pra agora de manhã Inclusive a câmera Tá molhada Olha só Câmera molhada Neste momento Tem chuva prevista Pra Grande Vitória E também Para o litoral norte Agora pela manhã E ao longo do dia Essa chuva avança Pelas outras áreas Do estado Sendo um pouco Mais frequente No sul E o tempo Deve continuar Abafado Em todas as regiões Então O último dia De 2021 Se despede Com chuva Em todo o estado E venta Com intensidade Pelo litoral Com possibilidade De rajadas Intensas Entre o litoral sul E o metropolitano E as temperaturas Ficam assim Com máxima de 29 graus Na Grande Vitória No sul Máxima de 31 Região serrana Máxima de 25 Norte 26 E região noroeste Máxima hoje De 28 graus E como fica o tempo Na hora da virada Nas cidades Que irão ter Queima de fogos A gente conta Pra você também Em Vila Velha A passagem de ano Deve ser Sem chuva E com temperatura Média De 25 graus Guarapari Também vai ter Queima de fogos O município Confirmou E por lá Não deve chover Também Com máxima Com temperatura Em média De 24 graus Em Piúma O momento dos fogos Deverá ser Com o céu Também Poucas nuvens Sem previsão De chuva Temperatura De 24 graus E Itapemirim Também Confirmou Queima de fogos E por lá Também Não chove Durante a passagem De ano E a temperatura Deve ser De 23 graus Então se a gente puder Fazer um resumo Deve chover Durante o dia Chuva prevista Agora de manhã A noite Meia noite Não deve chover Na maior parte Do Espírito Santo Isso Mas também se vai ter Muitas nuvens Ou não Isso não garante Olha o arco-íris Olha o arco-íris Sobe a música aí Que a música fala De alegria Tudo que for colorido Leve Olha aí A música da Alice Caymmi Olha o arco-íris Ao vivo agora Se fosse combinado Não daria tão certo Para começar Esta sexta-feira E celebrar O ano novo Que se aproxima Um arco-íris Agora Saída de Vila Velha Tá vendo Bonito hein Sol e chuva Como é que falava Quando era criança Casamento de jogo Não tinha isso Bem-vindo ao Bom Dia Espírito Santo Vamos juntos aqui hoje Um pouco mais curto Bom dia Hoje a gente vai terminar Um pouquinho mais cedo Porque tem a corrida São Silvestre Voltou a corrida Então tem transmissão Da corrida das mulheres E também dos homens A partir de sete e meia Da manhã Até lá Você acompanha conosco As notícias do estado Do Espírito Santo Os turistas já chegaram Para aproveitar o verão Nas praias capixabas E tem reforço Na segurança Bom dia Para oferecimento Vestibular Fibra Centro Universitário Nota Máxima No MEC Olá Bom dia Para você Seja muito bem-vindo Seis horas Em ponto Dia 31 de dezembro Último BDP do ano A nossa última conversa O nosso bate-papo Recheado de informações Aqui no Bom Dia Pará Vamos seguindo Nessa parceria em 2022 Conto com todos vocês E como será Que o último dia do ano Está amanhecendo Vamos lá fora Vamos abrir as nossas câmeras Vamos começar Com a câmera panorâmica Mostrando um tempo bonito Com algumas nuvens A previsão De que vai ter muita chuva Hoje Será Todos os anos Chove bastante Principalmente Durante a tarde Na virada do ano Em determinados locais Daqui a pouco A gente vem com a previsão Do tempo Completa Para você aí de casa Poder acompanhar Ficar aí sabendo Como é que fica Muito legal Enquanto isso A gente observa O amanhecer Belíssimo Aqui da capital Temos um outro ponto Que a gente pode fazer Um giro Rapidamente Temos aqui Temos aqui O bairro de Nazaré A gente está vendo Para quem é católico Basílica Santo Águia Aparecendo Já fazendo as tuas preces Agradecimentos Que hoje precisam Ser intensificados Durante a terça Durante a sexta-feira Já quero voltar a semana Durante a sexta-feira E com relação ao tempo Segue essa quantidade Toda de nuvem Nuvens intensas Bem escuras Ainda está amanhecendo Vou dar aquele desconto Para vocês Mas fica aí Da tua cama Ou aí na sala Deitadinho Com a TV ligada Hoje o Bom Dia Pará mais curto Não teremos Duas horas e meia De bate-papo A gente terá aqui Mais ou menos Uma hora e meia Ou uma hora e vinte De conversa Então Corre para a frente Da televisão Acorda todo mundo Vamos ficar aí Muito bem informados Durante esta sexta-feira Lá em Lá em Mosqueiro A gente também tem Essa imagem Do tempo bem fechado Por sinal Umas nuvens Bem carregadas E eu não sei Se vocês conseguiram Acompanhar Mas tem uma pessoa Fazendo uma corrida Agora de manhã Acabou de sumir Aqui no cantinho Da tela Um corajoso Querendo manter A boa forma E dando um bom exemplo Claro, né? Sempre Bem de manhã Bem cedinho mesmo Isso que é bacana E aproveitando Esse cenário maravilhoso Eu acredito Que muita gente Vá até Mosqueiro Desde ontem Frota extra Para Mosqueiro Ônibus a mais Para quem se organizou E para quem está pensando Não dá tempo De passar a virada do ano Mosqueiro fica aqui do ladinho Tem como dar um pulo Lá em 2021 E voltar só em 2022 Sem problema nenhum Agora eu quero chamar As nossas repórteres Que eu quero bater Um papo com elas Agora Papo inicial Daniele Dias Bom dia Para você Seja muito bem-vinda Bom dia E a você também Vamos lá Fábio Acepeda Você que já está mostrando Essa movimentação toda No Terminal Hidroviário O que é que você Trage o destaque Na edição de hoje Bom dia Bom dia Thaís E bom dia para todo mundo Que já está acordado cedo Nesse último dia do ano Assim como quem está em casa Assistindo a gente Muitas outras pessoas Acordaram cedo Só que para viajar Olha a movimentação De pessoas Já agora Seis horas da manhã Aqui no Terminal Hidroviário De Belém Essa fila Que vocês estão vendo Já é de pessoas Para embarcar Em um navio Que vai sair Rumo a Cachoeira do Arari No Marajó Que inclusive Os municípios Da ilha do Marajó São um dos mais procurados Para quem quer Passar a virada de ano E vem até aqui No Terminal Hidroviário Daqui a pouco A gente vem trazendo Todas as informações Mostrando melhor Como é que está Essa movimentação Aqui dentro do Terminal Lá fora O que eu posso adiantar Para vocês É que tem até Engarrafamento de carros E tem muita gente Ainda chegando Para embarcar Nesse último dia do ano Já anoitecer Em outra cidade Para passar essa virada Em um município Aproveitando Curtindo Com a vacina em dia Também principalmente Que é o mais importante E Thais A gente vai falar também Sobre muitos outros assuntos Aqui no Bom Dia Pará Como eu falei Vacinação A gente também fala Hoje sobre vacinação Aqui na capital Apesar de ser Último dia do ano Vai ter vacinação E daqui a pouco Eu digo Quais são esses locais Que vão estar vacinando Contra a Covid-19 Aqui em Belém E a gente também Tem o nosso quadro Como faz Que como a gente Já adiantou Desde ontem Nas chamadas Do Bom Dia Pará Vai falar sobre As simpatias Para a virada do ano A gente vai lá Para ver o peso Daqui a pouco Conversar com as herveiras Com os herveiros Para isso ensinarem Quem está em casa Qual a melhor simpatia O que você quer O que você deseja Para o ano que vem Manda aí para a gente Que eu pergunto lá Qual é a melhor simpatia Para você conseguir Alcançar com essa ajudinha O que você deseja Para 2022 Taís e desde já Um feliz ano novo Para todo mundo Que esse dia 31 Seja muito abençoado A todos Que todo mundo Consiga em 2022 Realizar seus sonhos Realizar seus desejos E alcançar as suas metas Daqui a pouco Volto com todas Essas informações Sem dúvida Fábia Vamos lá É o que a gente quer A gente termina Esse 2021 Agradecendo bastante Mas já pensando Num ano Completamente diferente Para 2022 Eu acredito Que essa seja A emoção maior Que a gente tem Nessa virada do ano E tudo São esses pensamentos Bem positivos mesmo Com relação ao que você Vai ensinar de simpatia Dizem que amarelo Dá dinheiro Será que é coincidência A gente está De amarelo hoje Não sei Mas aí para Daquela balanceada A gente vem de branco Para trazer paz também Que é importante Saúde Enfim Vamos lá Vamos seguindo E você Daniele Dias O que traz informações Por aqui hoje Oi Thaís E bom dia para você Bom dia para você também Que já está bem cedinho Acompanhando a gente Aqui no Bom Dia Pará Pelo local onde eu estou Quem é aqui de Belém Já pode imaginar Um dos assuntos Que a gente vai trazer Nessa edição A gente está aqui No Terminal Rodoviário De Belém E esse vai ser Um dos assuntos Que a gente vai trazer Falando da movimentação De quem está aproveitando Esse início Do último dia do ano Para poder viajar Para poder passar a virada de ano Em outra cidade Em outro estado No Distrito de Mosqueiro Também Por falar em Mosqueiro A gente também vai mostrar Como é que vai estar A movimentação Ali na praça Aqui em São Brás Onde tem um ponto de ônibus Que tem esses ônibus Que fazem a saída Para o Distrito de Mosqueiro Vamos mostrar Tudo isso também Para vocês E claro Além da movimentação Dessa Desse último dia do ano A gente também vai trazer Informações Em serviços Inclusive para quem é Cliente da Equatorial A gente vai trazer Informações sobre Como que vai Ser o funcionamento Das agências Hoje Para quem por acaso Precisar de algum Atendimento Ou até com urgência Logo de imediato Para resolver logo Além disso A gente vai atualizar O pessoal de casa Sobre como é que vai Funcionar A questão da vacinação Tanto aqui em Belém Como também A Nanideua Atualizar o pessoal Para não dar nenhum tipo De viagem perdida Enfim Atualizar o pessoal Sobre essas e outras Informações ao longo Do jornal Bom dia de novo Thaís e volto contigo Tá certo Dani Muito obrigada Daqui a pouco Chamo vocês duas Novamente por aqui Você aí de casa Também é nosso convidado De sempre Vamos continuar Não só em 2021 Mas essa nossa conversa Muito importante Cheia de informação Vai dar continuidade Em 2022 Mas antes que 2022 Chegue Vamos curtir bastante Esse 2021 Esse último dia Vamos lá Manter essa atenção Sempre Como é que vai ser A tua virada do ano Conversa comigo Conta Vamos compartilhar Com quem está em casa Manda para Vdp.tvliberal.com.br Ou 9994300002 Ou marca a hashtag Você no BDP Compartilhando aí Contando rapidamente Como é que vai ser Vai ser na tua casa Você vai ficar Entre família Tem alguma simpatia Que você faz Todos os anos E que de repente Dá aquela força A mais Para vocês seguirem Durante os 12 meses Do ano Compartilha também com a gente Está só começando Tem muita coisa importante Hoje Vocês vão ver agora Mais destaques Da edição de hoje Vamos lá Vocês vão acompanhar Na verdade Que órgãos de segurança E fiscalização Começaram uma operação Integrada Para combater crimes Na zona rural De Altamira No sudoeste do estado Um idoso Que trabalhava como vigilante Foi assassinado Em Paragominas Segundo as investigações O crime tem característica De execução Uma baleia Ficou encalhada Por quase 10 horas Em uma localidade Próxima da ilha Do Marajó E há cerca de 15 dias A prefeitura de Belém Confirmou o surto de gripe Na capital Desde então Os casos Só vêm aumentando Tudo isso e muito mais É agora Aqui no Bom Dia Pará Seja muito bem-vindo Eu já começo batendo Esse papo importante Com a Daniela Dias Que está no terminal Rodoviário aqui de Belém Mostrando toda essa movimentação De saída da cidade A gente já acompanhou logo no início A movimentação está grande por aí Bom Dia Amazônia Oferecimento Fogaz Peça pelo Apple Nas rebendas participantes E ganhe um copo medidor E Centro Educacional La Salle Aqui eu sei que aprendo Bom Dia Amazônia Sextou hein Sexta-feira 31 de dezembro O último Bom Dia Amazônia Do ano de 2021 Que bom começar o dia Aqui com você Está terminando o ano Está terminando a semana Mais um Bom Dia Amazônia Esse está só começando E eu já começo adiantando Para você alguns dos destaques Hoje tem gente que acordou cedinho também Vamos para a Boa Vista Roraima Conversar com o Yuri Rupsel Bom Dia Yuri Sextou com notícia boa Não tão boa O que você tem para a gente hoje? Bom Dia Larissa Olha aqui em Roraima O Sextou é com uma notícia excelente Passamos dois anos aqui Enfrentando essa pandemia E temos notícias boas Falamos de redução de casos E de mortes Em relação a essa pandemia Já já eu trago mais detalhes E explico o que é que ajudou Nessa redução Opa, aí sim Obrigada, Yuri Já já a gente volta A conversar também Hoje a gente também traz Atualizações de um caso Que você viu aqui No Bom Dia Amazônia É do interior de Rondônia É o caso do bebê Que foi dado como morto Pela equipe médica E depois o agente Já na funerária Identificou sinais vitais É que a Secretaria de Saúde Diz que se trata de um milagre E não de um erro médico Chegou pra gente O bebê em parada Cardiorrespiratória Com sinais clássicos De óbito fetal De óbito A médica Não era uma médica Era uma médica Que trabalha com a gente Faz tempo Uma médica com muita experiência Que trabalha em Porto Velho também Casos de gripe No Instituto de Administração Penitenciária do Amapá Voltam a deixar em alerta A direção do sistema prisional É que tem internos doentes E uma preocupação Nesse momento É que caso o interno Aqui do Iapen Tenha sintomas mais graves Da gripe Ele deve receber Atendimento médico Em UBS De Macapau Ou mesmo No hospital de emergência O que gera várias questões Como por exemplo A disponibilidade De policiais penais Para transferir Esse preso Até a unidade de saúde E ainda O risco de aumentar A disseminação do vírus Gripe Que é motivo De preocupação Também no Acre Que já não tem Estoque de vacina Contra a influenza Ao todo O Acre Recebeu Desde abril 315 mil doses De vacinas Contra a influenza E segundo O Programa Nacional De Imunização No Estado Durante esses Oito meses Todas as doses Já foram aplicadas E o governo federal Confirmou O novo valor Do salário mínimo R$ 1.212 O governo Está apenas Recompondo O poder de compra De assalariados E beneficiários Da previdência social Num ano Em que a inflação Vai fechar Certamente Acima dos 10% Um salário mínimo Desse Bom mesmo Seria se a gente Ganhasse Na mega cena Da virada Ainda dá tempo De fazer A sua fezinha Sabe quanto Vai ser o prêmio 350 milhões De reais Para o sortudo Que acertar As 6 dezenas Sorteáveis Primeiro O que eu fazia Que se eu Tenho um plano Comigo Comprar uma casa Para cada um Dos meus filhos Se eu ganhar Um prêmio desse Uma terra E viver tranquilo Sem trabalhar Mais com os outros É Eu vou ajudar A minha família Porque a minha família Também é muito grande Aí tem a família Do meu marido E tem a minha família Eu vou te dizer Que eu nem sei O que eu ia fazer Ou o que eu vou fazer Porque eu joguei Já apostei Você que ainda não apostou Ainda dá tempo Sabe o que dá tempo De você fazer também? Participar do Bom Dia Amazônia Manda mensagem Interage com a nossa equipe 929-9136-7874 Conta para mim Um pouquinho Da sua rotina Com quem você está assistindo Ao Bom Dia Amazônia Qual o seu desejo Para o ano que vem Participa Manda mensagem Para esse número aqui Bem que o Bom Dia Amazônia Desta sexta-feira Já começou A gente começa a edição de hoje Com as notícias do Amapá Casos de gripe No Instituto de Administração Penitenciária Voltam a deixar em alerta Direção do Sistema Prisional Sindicato dos Policiais Penais E também os órgãos de saúde Bom Dia Goiás Oferecimento Óticas Brasil 100% digital Tecnologia e precisão Para a sua visão E a Pelcar Também é Fiat Nova loja na BR-153 Bom Dia, Bom Dia Sexta-feira 31 de dezembro Último dia do ano Seja muito bem-vindo Já estamos nos preparando Para receber 2022 Com muita fé Com muita esperança De que o ano novo Venha carregado De boas notícias A gente segue na torcida Seja muito bem-vindo Você que nos acompanha Obrigada pela companhia Ao longo do ano E vamos seguir juntos Nesta sexta-feira Com muita informação Para vocês O Bom Dia te mostra hoje Que em pleno fim de ano E com alta demanda De pacientes A UPA do Jardim América Chegou a suspender Os atendimentos Porque os contratos De técnicos E enfermeiros Que trabalham lá Acabou Adriano Regis Acompanha essa situação Normalizou ou não O atendimento Adriano Bom dia Pois é Suelen Bom dia para você também Bom dia para você Que nos acompanha Ao vivo No Bom Dia Goiás Nesse último dia De dois mil e vinte e um Aqui do lado de fora Aparentemente Tudo muito tranquilo Conversei agora há pouco Com um funcionário Aqui da unidade Ele me disse Que o movimento Começa a ficar mais intenso Só depois das sete da manhã Mas o fato É que a própria saúde Reconhece que o momento É muito delicado Em relação ao aumento De casos De doenças Infecto-contagiosas Muitas pessoas chegando Com síndrome de gripe Outras com sintomas Da dengue Sem falar dos casos Da covid-dezenove Provocados pela nova variante A Omicron Então o que a saúde Está fazendo Ou já fez Para resolver Esse problema Vamos de fato Ver a solução A gente fala sobre isso Ao vivo Aqui no Bom Dia Goiás E por falar nesse assunto Viu Adriano Goiás está em primeiro lugar No ranking de casos Da variante Omicron No país Junto com o estado De Santa Catarina E três municípios goianos Já confirmaram A transmissão comunitária São seis horas Um minuto Vamos Um minutinho Seis em um Vamos mostrar Movimentação na rodoviária Da capital Movimentação nas rodovias Turma que está pegando A estrada para viajar E mais O péssimo hábito De soltar fogos Na virada de ano Sabe quais os riscos disso? O barulho Pode representar Sofrimento E pânico Para muitos animais E não só para eles Gente As crianças Autistas Também podem sofrer muito Então vamos trazer Esse alerta Para vocês Na edição de hoje Aqui do BDG Vamos ver a cara Desse último amanhecer De 2021 Dá uma chegadinha Lá fora Está bonito Olha que céu Bacana A gente tem algumas nuvens Com previsão de chuva Para essa virada de ano Em torno de 5 milímetros Ali meia noite Pode ter um chuvisqueirinho Nesse momento 20 graus de temperatura E eu te convido A nos acompanhar Nesse último Bom Dia Goiás do ano Já estamos no ar Duas pessoas ficaram gravemente feridas Num acidente na BR-153 Perto de professor Jamil Elas estavam numa ambulância do SAMU Que acabou capotando Durante uma forte chuva Bom Dia Paraná Oferecimento Farmácias Nissei Leve mais por menos Com ofertas mais que especiais Corre aproveitar E Guardata Soluções em LGPD Bom Dia Paraná Hoje é 31 de dezembro Chega ao fim 2021 O rapaz suspeito de feminicídio Se entrega à polícia Ele teria matado a namorada A facadas no dia de Natal Falta d'água O governo do estado Prorroga o decreto da crise hídrica A prefeitura de Francisco Beltrão Decreta situação de emergência E no litoral A Sanepar pede que os veranistas Economizem A gente vai mostrar Os preparativos Para a virada de ano A movimentação na praia E nas estradas Nossos repórteres Já estão ao vivo Aqui com a gente Maurício Freire Na cena de Curitiba Amanda Menezes Na rodoviária Amanda Como é que está A movimentação por aí? Movimento bem grande Aqui na rodoviária De Curitiba Ana Muita gente chegando A capital Para passar a virada do ano Aqui A previsão Aqui da rodoviária É de 75 mil embarques Neste período Da virada do ano Já já a gente volta Com todas as informações Obrigada Maurício Freire E nas estradas Já tem gente? Tem gente sim Ana O movimento aqui na 277 Está variando bastante Em alguns momentos O fluxo de veículos É maior No outro Diminui um pouco Mas muita gente Acordando cedo Para pegar a estrada Rumo ao nosso litoral Para passar o Réveillon Nas praias paranaenses E daqui a pouco A gente traz as dicas Mais importantes Os cuidados com o carro Para quem vai pegar a estrada Poder fazer uma viagem segura A gente volta já Ana E a gente já vai ao vivo Até o litoral A imagem é de Guaratuba Onde o dia amanhece Com o céu um pouco nublado E temperatura de 20 graus E na virada Como vai estar o céu Aqui no nosso estado? Cláudia Série Bom dia Essa pergunta é para você É verdade né? Bom dia Ana Bom dia a todos Que estão nos acompanhando Nesse último dia De 2021 Na virada A tendência é de tempo firme Em grande parte do estado Mas ainda com a presença De muitas nuvens E garoa No litoral E até aqui na região de Curitiba Já já é claro A gente conta todos os detalhes Na previsão do tempo E hoje ainda aqui no Bom Dia Tem a última reportagem Da nossa retrospectiva A 2021 Que vai mostrar Como é que foi o esporte Aqui no nosso estado Sofreu com a pandemia Jogos suspensos Estádios e ginásios vazios Jogos olímpicos Realizados com um ano de atraso Mas aos poucos A vida vai retomando O seu ritmo normal O público já está voltando Aos estádios Para torcer pelos seus times Tivemos o primeiro Ouro Olímpico Em Tóquio 2020 Na ginástica artística brasileira E com uma atleta Que tem um pedacinho Da sua história Aqui no Paraná A Rebeca Andrade Vamos juntos Relebrar esses momentos É a retrospectiva 2021 Que você vê aqui No Bom Dia Paraná Muito legal, né? Bom, e assim como você fez Durante todo o ano Pode, é claro Participar junto com a gente Deixar essa conversa Sempre mais interessante Mais rica Mandando sua mensagem Sua foto Pelo aplicativo Você na RPC Ou também participando Nas redes sociais No Twitter Com a hashtag Bom Dia PR Pode comentar A nossa retrospectiva Falar o que foi marcante Aí no seu ano também Ou comentar O que a gente vai falando Ao longo do Bom Dia Paraná Vamos voltar lá pra fora Agora a Poca Ana Mostrou pra gente Imagem ao vivo Do litoral do estado Mostrou ali Guaratuba Com o céu bastante encoberto E agora a gente chega Até a região norte Olha, em Londrina Tem uma faixa ali de sol Mas o predomínio maior Nesse começo de dia Ainda vai ser de muitas nuvens A temperatura nesse momento É de 19 graus por lá A gente vai seguindo Nesse nosso giro Pra te mostrar também Outras partes aqui Do nosso Paraná Onde o sol já está aparecendo Maringá, por exemplo Com o céu bem limpo Temperatura agora É de 18 graus E também temos imagem Ao vivo nessa manhã Do nosso litoral A gente volta pra lá Pra mostrar pra você Paranaguá Olha lá o céu encoberto Novamente 20 graus Já já tem os detalhes Da virada Pra você que vai passar O fim do ano No litoral do estado Mas também Em outras partes Aqui do Paraná A gente fala da movimentação Nas estradas Traz as informações Do tempo também Tudo pra você ficar informado Nesse comecinho De sexta-feira Dia 31 de dezembro Agora são 6h05 A gente vai pro intervalo E já volta Com o Bom Dia Paraná Esperando sempre É claro A sua companhia Até já Bom Dia Mato Grosso Oferecimento Peça Curso Senar MT Olá, bom dia Meu amigo Minha amiga É 6h30 Na sua tela Bom dia Mato Grosso O amanhecer Na nossa linda capital Agora Olha só Um pouquinho mais cedo Na sua tela Né? 5h30 Porque 6h30 Tem a corrida De São Silvestre Gente Por isso que o Bom Dia Tá entrando um pouco mais cedo Meia hora mais cedo Aí na sua telinha E com esse espetáculo E com esse espetáculo No último dia do ano Hoje Que é dia 31 de dezembro De 2021 E eu tenho o prazer E a satisfação De te fazer companhia Nesse último ano E que ano maravilhoso É ano que a gente Se encontrou Aqui na telinha Da TV Centro-América Então vem com a gente Porque o Bom Dia Está recheado De informação Seu tradicional Telejornal Seu primeiro Telejornal do dia E é sempre um prazer Entrar na sua casa Todas as manhãs E te acompanhar Aí no café da manhã E a gente já começa O Bom Dia de hoje Falando sobre Um assunto preocupante A procura por remédios Contra a gripe É tão grande Que em muitas farmácias Já não se encontra medicamentos Em apenas três dias As UPAs e Policlínicas Da capital Atenderam quase Seis mil pacientes A maioria Apresentando sintomas de gripe E quem já está sofrendo Nas filas À espera de atendimento Em postos de saúde Por causa da gripe forte Enfrenta também Um outro problema A falta de medicamentos Para combater a virose Nas farmácias Olá Bom dia Mato Grosso do Sul É o último Bom Dia MS Do ano Vamos começar juntos Esta sexta-feira Para fechar 2021 Fechar esse ciclo Seja bem-vinda E bem-vindo também Ao seu primeiro Telejornal do dia Em Mato Grosso do Sul E nada melhor Do que a gente Fechar esse ano Começar um novo ciclo Falando de esperança Não é mesmo? Exemplos de pessoas Que mesmo durante a crise Na pandemia Não perderam Esse sentimento Pessoas que não desistiram Do sonho De abrir um negócio De fazer o empreendimento Dar certo De lutar pelo emprego De um funcionário Exemplos de quem viu A incerteza Bater na porta Mas Se agarrou Ao sentimento De esperança Essa cena Poderia ter acontecido Hoje Há dois Ou há cinco anos Mas por outro ângulo Você pode ver Elementos presentes Nela Como esse E esse aqui Que mostram Que ela é bem atual Né Apoio Apoio Obrigado.